A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Uma jovem de 15 anos está desaparecida desde a última quinta-feira. Segundo informações de familiares, Stephanie Ramos Garcia fugiu do pai que trabalha no parque de diversões que está instalado em TAPS com o namorado. A família registrou a ocorrência na delegacia de TAPS e a menina ainda está desaparecida. Segundo informações, a jovem já teria fugido em outra ocasião, mas foi encontrada no mesmo dia. Os pais buscam ajuda à procura da jovem que fugiu com um rapaz de 22 anos de nome Eduardo. Em caso de informações sobre o paradeiro da jovem, entre em contato com a delegacia de polícia de TAPS pelo telefone 3672-1100. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.